As manhãs da Globo são pra você, pra você se inspirar, pra você se atualizar, pra você se informar, para transformar o seu dia em um bom dia. Bom dia! Muito bom dia, São Paulo! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A hora 1 do seu dia começa cedinho e ao vivo, com muita informação. Bom dia pra essa São Paulo, que está sempre acordada, e a gente de olhos bem abertos em tudo o que acontece na nossa cidade. Bom dia, cidade! Antes de sair de casa, se ligue na gente, que a gente tá aqui sempre ligadinho aí na sua cidade. Um bom dia pra todo o Brasil! E coragem! Juntos comentamos o que tem de atual pra você enfrentar o seu dia. E pra deixar a sua manhã muito mais você. A gente te espera com deliciosas histórias. Então tá marcado! Nosso encontro cheio de ideias, trocas de experiências, músicas e aquela energia pra você ter um ótimo dia.